A CELA TÁ BOA, MAS, OLHA AÍ! Gente com ideias! Consegues dizer para a câmera? Esqueci! Consegues dar um passeio para ti? Só um pequeno e o outro? Isso! Vamos aproveitar a cena! Já vim para andar! Isso aí! Está sauvendo logo! Se pegar embaixo no 00 consegue a mesma coisa! Obrigado! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vem que eu apareço na filmagem ali no... No meu nome do Pim! Não há nem o Pim! Nada, já está! Quando quiseres! Eu... Chega hoje ao fim a série Terra Promutiva! Depois de Raquel ter abandonado o projeto. Esse já não bate em nada. Chuchua. O meu galho é em tom dela. Chuchua. O teu é em outro lugar. Chuchua. Cada macaco no seu galho. Chuchua. Não me canso de falar. Chuchua. Amado, está aqui para fora, pressa!